Hoje o senador Jorginho Melo fez uma visita à sede do Grupo RIC. Na ocasião, o parlamentar do Partido Liberal falou sobre a empresa Simples de Crédito, cuja lei, 167 de 2019, é de autoria dele. Sancionada este ano pelo presidente Jair Bolsonaro, a legislação permite a criação da empresa Simples de Crédito. O que é isso? É um novo tipo de negócio para realizar operações de crédito, diferente do sistema bancário tradicional. E com a nova lei, qualquer pessoa pode emprestar dinheiro legalmente e também impor a taxa de juros que desejar, desde que esteja regularizado. Você confere agora o que o senador falou sobre esse assunto. A vantagem é a facilidade, é o contato direto entre quem precisa o dinheiro e quem vai emprestar. Você sai da formalidade, da burocracia de um banco. Você vai emprestar dinheiro para o micro e pequeno empresário, aquele que tem dificuldade por natureza. Vai emprestar dinheiro de forma legal para ser fiscalizado, vai pagar tributo e vai ajudar a mexer a economia. Nos Estados Unidos tem 6 mil bancos. Por que aqui tem 3, 4? Só assim vai baixar a taxa de juros, senão não adianta conversar.